Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre onde comprar roupas para academia com preço bom. Esse é o terceiro vídeo nesse estilo que eu gravo aqui no canal, nesse estilo de roupas para academia, roupas para treinar. O primeiro vídeo que eu gravei foi montando looks para academia e lá eu dou algumas dicas de looks maneiros e tal para você ir treinar. Falei sobre algumas peças e alguns tipos de tecidos, enfim, expliquei bastante isso por lá. O segundo vídeo que eu gravei foi montando looks com peças da Centauro. Para quem não conhece, Centauro é uma loja não só de roupas esportivas, mas tem acessórios, enfim, tem várias coisas esportivas lá. E eu fui lá e montei alguns looks e mostrei os looks para vocês, os valores. Eu vou deixar o link desses dois vídeos aqui na descrição desse vídeo aqui, beleza? E aí, no vídeo de hoje, eu fui lá na Renner e procurei algumas peças com preço bom. E aí eu montei alguns looks e vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, se você ainda não curtiu o vídeo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal que isso me ajuda demais, beleza? Então, bora lá! O primeiro look que eu montei foi com essa camiseta preta, cara, com essa estampa aí meio laranja, meio vermelho. Eu já falei aqui no canal da diferença entre o dry fit e o tecido sintético. Eu falei lá no vídeo que eu já deixei aqui na descrição do vídeo. E aí, né, o tecido sintético acaba sendo mais barato, mas lembrando aqui, no dia lá que eu fui na Renner e dei uma procurada, eu nem me lembro de ter encontrado alguma peça com dry fit. Porque assim, dry fit acaba sendo um pouco mais caro e tal, mas enfim, eu não me lembro de ter visto nenhuma peça nem que fosse mais cara e tal. Não lembro de ter visto pela loja nenhuma peça que fosse de dry fit. Mas enfim, essa daí é de tecido sintético, eu curti muito essa camiseta, gostei muito dessa estampa. Até peguei uma outra que tem uma cor diferente, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí. E aí eu coloquei esse short que tem ali esse detalhe também meio laranja, não é o mesmo tom laranja, meio vermelho. Não é o mesmo tom da camiseta, da estampa da camiseta, mas eu achei que ficou legal ali, conversou. Então ficou um look bem maneiro, bem irado, eu curti demais. O segundo look que eu separei foi essa camiseta branca, e assim, tem a galera que gosta de treinar com cores claras, tem a galera que gosta de treinar com cores escuras. E aí vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo que eu peguei várias peças bem diversificadas pra atingir todo mundo aí, pra pelo menos uma peça desse vídeo aqui você se identificar. E essa daí já é uma camiseta branca com essa lista laranja aí no ombro. Essa lista laranja é bom, assim, listra no ombro já é bom porque dá aquela ampliada. E aí juntando, por ser laranja, ela que destaca no branco, então ela dá uma destacada mais ainda ali no seu ombro, e tem esses detalhes cinzas aí. E aí uma parada que me espantou muito nessa camiseta foi a etiqueta, foi a etiqueta não, é, foi o valor que tava na etiqueta no caso. Cara, olha o valor dessa camiseta. Eu fiquei assim, sem acreditar, fiquei até achando que o preço tava errado, mas não, gente, o preço é esse aí mesmo. E aí tem a galera que gosta de treinar com a calça jogger, e aí eu peguei essa calça jogger aí, que eu achei ela muito legal por alguns quesitos, vamos lá. A primeira coisa que eu achei legal nela ali foi a cor, ficou um look bem legal ali, a camisa branca, a camiseta branca com essa cor aí meio cinza, sabe, meio chumbo, ficou legal da calça. E aí essa calça, ela não é de moletom. Geralmente essas calças assim, jogger pra treinar, a galera acha com mais facilidade as de moletom. Bom, essa daí não. Na etiqueta dela, de composição, eu dei uma olhada, eu tava, eu até tinha tirado, na verdade eu tirei a foto, eu tinha tirado, não, eu tirei as fotos de todas as etiquetas de composição, mas eu não sei porquê, quando chegou aqui em casa eu fui dar uma olhada aqui antes de gravar o vídeo, eu não achei as fotos, enfim. Mas eu lembro, na etiqueta dessa calça aqui, ela tinha elastano, ela tinha tecido sintético, e ela tinha uma porcentagem baixa de algodão. Próximo look que eu montei foi esse aí, com essa regata preta. Quando bate o olho assim, parece que é uma regata de algodão, mas não é. Ela tem na composição dela tecido sintético, elastano e algodão. Então dá uma misturada ali. Eu, particularmente, eu gosto de treinar com a parte de cima, camiseta, regata, de algodão, e aí a parte de baixo eu já prefiro com tecido sintético, eu acho mais confortável. Mas é isso aí, é gosto pessoal. Mas o que eu quero mostrar aí nessa camiseta, nessa regata, é o seguinte. É a cava dela, que é essa parte embaixo do braço, tá vendo? Ela não é muito cavada. E aí acaba sendo um modelo mais interessante. Eu sei que tem umas camisetas aí, fitness e tal, que tem essa cava bem grandona e tal. Mas, enfim, galera, é mais elegante, vai ficar mais estiloso. Você ir com uma camiseta que não é tão cavada. Claro, essa aí tá bem justinha, pode ser um pouco mais cavada, mas o interessante é que não seja, sabe, aquela cava dona que vai quase lá embaixo, que aí, tipo, quase que não faz sentido o cara estar de camiseta na academia. Melhor ele estar sem camisa. Mas, e aí tem um outro ponto, né? Aí já é um asterisco aqui, é uma observação, que é o seguinte. Se você tá na academia e aí você quer chamar a atenção de alguma menina, alguma mulher, enfim. Você quer se destacar ali e com uma camiseta regata abertona, cara, a probabilidade dela não te curtir é muito grande. Existe, não sou eu que tô falando isso, existem algumas pesquisas aí que dizem que as mulheres curtem mais as camisetas regatas que não são tão cavadas. Na verdade, tem uma galera, umas mulheres aí que são totalmente contra a regata, não gostam, enfim. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, até porque eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre regatas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lá eu falei mais sobre essa questão aí das mulheres e as regatas, enfim. Deixei, falei um pouco mais sobre isso lá naquele vídeo. Mas, enfim, era isso. Eu só queria deixar essa pesquisa aqui pra vocês, que as mulheres não curtem muito camisetas muito cavadas. Então, fica a dica aí. E aí, pra fechar o look, eu coloquei esse short aí. Galera, esse short é um comprimento que eu curto. Pra mim, é um comprimento ideal pra treinar. Ele não é tão compridão e ele também não é muito curto. Ele tá ali na medida, não é tão apertado, não é tão largo. Pra mim, esse aí é o tamanho ideal. Mas isso é questão de gosto, pessoal. Me diz aqui nos comentários como que você gosta dos seus shorts pra você ir treinar. Você gosta dele mais compridão? Você gosta de moletom ou você prefere esses que são de tecido sintético? Você prefere os mais curtos? Eu vou mostrar o mais curto aqui pra galera que curte os shorts mais curtos. Acho que é o próximo look aí que eu vou mostrar um short desse. E aí, esse pra mim é o ideal. Ele tem a mobilidade, enfim. É o que eu mais curto. E aí, gente, aproveita que você já vai aqui nos comentários e já me diz aí sobre a regata. O que vocês acham desse lance aí das mulheres que não curtem a regata, da regata muito cavada. Me diz aí, você curte treinar com regata muito cavada ou você gosta dessas mais, sabe, menos cavadas? E aí, pra fechar aí esse look, eu coloquei esse corta-vento amarelo. Galera, curti demais. Vou botar a parte de baixo, escura, né? Uma parada meio all black. E aí, por cima, esse corta-vento amarelo com esses detalhes pretos. E o tecido desse corta-vento, ele era 100% poliéster. Então, ele é resistente à água. Então, ele é tão interessante pra você que vai pra academia num dia frio, ou um dia que tá chuviscando, ou, sei lá, vai correr, vai fazer uma trilha. Só que, assim, ele não é aquele tipo de casaco que dá pra você usar como capa de chuva, porque ele não é impermeável. Ele é resistente à água. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre corta-vento. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E lá eu falo isso. E aí, se você tá procurando um casaco que seja impermeável, tipo, você vai fazer uma trilha, e aquelas trilhas, sabe, uma profissa, que você vai lá subir um pico, enfim. Essas paradas, assim, mais profissionais, ou não, que não seja profissional, mas você queira um casaco que seja 100% impermeável, e aí, o nome desse casaco se chama Anorak. E aí, sim, ele é feito com material lá, uma tecnologia que realmente não vai passar água. Então, ele é um casaco impermeável. Diferente desse que eu tô mostrando aqui, que ele é um corta-vento, e ele é resistente à água. Então, se chover muito forte, ou, enfim, a quantidade de água que vier for muito grande, ele vai deixar passar água, entendeu? Vai dar uma resistida ali, mas vai passar água. E o próximo look, eu coloquei essa camiseta, que tem a mesma estampa da primeira camiseta que eu mostrei aqui, só que, no caso, a primeira era meio laranja, vermelho. Essa aí já é verde. E aí, galera, vamos lá. Eu já falei isso aqui no canal, mas é sempre bom repetir, porque, né, eu não sei quais vídeos você já viu aqui. Aliás, fica a dica aí, galera. Se tu curte conteúdo de moda masculina, pega um dia, faz um de boa flix aí, vai assistindo os vídeos, porque, independente, às vezes, do título, eu vou dando uma dica ou outra no meio dos vídeos. E aí, essa que eu vou falar agora, eu já falei aqui no canal, que é o seguinte. Galera, quando a gente vai numa loja, encontra uma camisa, uma calça, enfim, uma peça, que a gente curte muito, o caimento ficou legal e tal, não existe esse lance, ou, na verdade, não deveria, você não deveria fazer isso, que é comprar várias peças, mas só de cores diferentes, ou várias peças com estampas diferentes, não é legal você fazer isso, porque você acaba ficando com um guarda-roupa engessado, é um guarda-roupa que não é versátil. A impressão que dá é que você está sempre com o mesmo estilo, não com a mesma roupa, porque, né, a cor muda e tal, a estampa, mas se você está com todas, vamos supor, essa daí, se eu comprar, eu gostei das duas, então, eu teria que vestir, olhar no espelho e encontrar qual das duas eu mais curtir para levar, por quê? Se não, parece que eu estou sempre com o mesmo estilo, e isso não é legal, o legal é a gente conseguir pegar as peças que a gente tem no guarda-roupa e diversificar com vários looks diferentes, e isso acaba ficando um pouco mais difícil de fazer quando o cara vai lá, tipo, gostou de uma bermuda, e aí, cara, curti demais, aí vai lá, compra uma de cada cor, uma preta, uma vermelha, uma branca, uma azul, e aí, enfim, isso não te dá uma versatilidade na hora de você montar o look e não ficar um guarda-roupa interessante, beleza? Então, fica a dica aí, encontrou uma peça aí, duas, três, que você curtiu muito e são todas iguais e só muda a cor? Você pega e escolhe uma só. E aí, para fechar esse look aí, eu coloquei esse short aí, que já é um short bem mais curto, tem uma galera que curte treinar, curte correr com esses shorts que são mais curtos, esses que são mais um pouco justos e tem também os que são mais largos. Galera, justo, nesse caso aqui, não é apertado, tá? Ele tá, tipo, certo ali, com caimento legal, mas pode ver que ele tá, tipo, ele não tá marcando nada, ele tá, sabe, no esquema ali. Então, tem a galera que curte treinar com esse tipo de short. Eu, particularmente, não consigo, porque eu me sinto muito exposto, sei lá, me sinto desconfortável. Mas isso, como eu costumo falar aqui no canal, muita coisa é gosto pessoal. Então, aproveita e me diz aqui nos comentários se você curte treinar ou correr. Eu sei que a galera que corte, corre, gosta muito de correr com esse tipo de short, porque eles dizem que não aça, o pano não incomoda, enfim. Me diz aqui nos comentários se você corre ou treina com esse tipo de short aqui. E tem uma galera que, às vezes, costuma me perguntar, Tiago, qual é a melhor cueca que usa para ir treinar, para ir para a academia, porque tem aquelas que são a long esportivo ou long leg, enfim. Vai sair um vídeo aqui no canal, essa semana, essa semana não, acho que no domingo ou, enfim, no início da semana que vem, que eu vou falar sobre estilos de cuecas masculinas e lá eu vou falar um pouco mais sobre esse lance de cuecas para treinar e tal, qual o melhor tipo, tecido, modelo. Então, eu vou falar sobre isso lá, beleza? Galera, deixe aqui nos comentários se você tem alguma coisa a acrescentar. Eu já falei isso aqui no canal. Eu não me importo quando vocês acrescentam alguma coisa do que eu disse aqui ou eu deixei de falar alguma coisa e vocês complementam. o canal aqui é para isso mesmo, é para a gente se ajudar. Deixe aqui nos comentários qual o seu ponto de vista, se tem alguma peça legal aqui que você gostou ou que você tenha. E aí é o seguinte, se você for lá na Rene, você vai encontrar outras peças com preços mais baixos do que esses aqui que eu mostrei. Mas, a minha ideia aqui é indicar para vocês o que eu compraria. Então, eu só mostrei as peças que eu compraria. Tinha peças lá que eram mais baratas, tiveram algumas até que eu levei para o provador, mas aí na hora que eu coloquei o caimento não era legal, não vestia bem, então eu nem mostrei para vocês porque eu só quis mostrar o que realmente eu compraria e é o que eu indico. Então, estou falando isso porque pode ser que você tenha ido lá na Rene ou você vai lá e fala, pô, essa peça aqui está mais barata do que a que ele mostrou lá, esse short, essa camisa, mas provavelmente pode ser que eu não tenha mostrado ou se ela poderia não ter na Rene que eu fui ou devia ter alguma coisa ali que eu não gostei, o corte, o caimento, enfim, só para ficar claro isso daqui, beleza? Então, é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!